E agora, aqui na nossa Pro League de Mortal Kombat 11 Ultimate, a gente vai ver o Gui Exceptional, que tava jogando de Kano o tempo todo, tava ganhando de Kano, e trouxe agora a Cetron, você vai ver, contra o Zeus, que segue jogando de Spawn. Bora lá! É, mas não pode ser diferente, vacilar aí contra o Zeus também, vai com o que tem de melhor o Gui. Senti um leve respeito, eu senti um 100%, ó, senti um 100%, a minha matemática nunca falha, tô vendo aqui, ó. Minha planilha do Excel está ligada. Exatamente. Nessa, vai jogando bem, agora o momento é do Zeus que vem no corner. E o Spawn, inclusive, é um personagem que enfrenta muito bem a Cetron, vem agora a cabeça de Guidão. Deixa o povo em pé, 323, espaçado. O Gui agora vai virando um passageiro do Abalo, o Zeus, meu amigo, amaciando a carne, deu. Que isso, cara, eu imaginava um jogo diferente, quando a gente vê a Cetron, eu imaginava ela fazendo pressão pra cima do Spawn. Mas não foi isso que a gente viu, não, cara, o Zeus tá muito bem. É, agora o anti-aero, onde a conversão sensacional do Gui, o Zeus ficou sem bar, ficou com dano, ficou com tudo. Mas o 3-4 agora é sensacional. A conversão máxima. 459 a vista. Jogando bem agora, bom no meio do Gui, agora vai tentando buscar o Gui, agora vai tentando buscar o Life Elite. Tá tudo igual, 59 em segundos, as Staggers, o B1. A capa agora trabalhando. Round muito equilibrado. O 3-4 agora é do Zeus. Prontamente quebrado ali pelo Gui, o Zeus tava ligado. Vai se defendendo. Fatal Blow agora pros dois. O Zeus faz o pé de ferro, faz o poke cancelado. E agora o agarrão do Gui com 36 segundos, a luta agora vai tentando emocionante, muito esperto. Agora o Gui, a pedra, o profit block do Zeus. O turno que não foi pego. O Zeus fez o Flores Block na cara do Gui, o Gui aproveitou, hein. Aproveitou muito bem, mas foi um round muito aberto, né, cara. Os dois indo pra cima, os dois tentando abrir defesa. Difícil dizer quem sai vencedor daí. E vamos nessa, o total é bem agora o Zeus. Faz ali o D4, não acha nada. Agora vai ficando bem interessante. E o Gui agora retornando, ele é um jogo clássico, né. O Zeus tentando chegar e o Gui espaçando, fazendo a barreira lateral. Utilizando o seu hidrotransporte, mas agora veio a chifrada. Famosa cabeça de guidão. Já botando o Gui agora em região de Fatal Blow. Bem, agora o pé de ferro do Zeus não teve a conversão. Bem, agora o B1 sensacional. O Gui agora vai ficando na capa. Na capa do Spawn. 130 de vida, agora 18 de vida. Vai ficar difícil pro Gui, tem Fatal Blow. Vai ser no detalhe, o Zeus tá precisando fechar. E o D1, sensacional pra fazer 1x0. Em cima da melhor centro do Brasil, Arel. E é isso, cara. O Zeus, ele começou a noite de hoje meio perdido. Quando a gente viu que ele foi pro Spawn, foi tipo um último recurso. Mas agora ele parece que tá confortável. Tipo, cada partida zera tudo pra ele. E jogou simplesmente perfeitamente, cara. 3x4 entrando toda hora. O Gui exception ficou um pouco perdido até no final ali. Dando uns agarrões meio malucos. Cara, é aquele tipo de partida que pode abalar, hein. Vamos nessa. Olha aí o Spawn. É o Spawn, boneco, herói do povo. Enfrentando a mamacita do mato. Vamos ver o Gui. Vai, repete o pique, ó. Já vai de Yara. Não faria sentido ele ir pro Kano mesmo agora. Ele tá com a melhor personagem do jogo. E que na mão dele se torna uma das melhores do Brasil. Então, acho que a questão não foi nem a personagem. Foi ele mesmo, né. Ele errou bastante coisa. E ele caiu muito nos 3x4 do Zeus. Ele precisa manter um pouco mais a distância, é o que ele tentou fazer. Mas o Zeus chegou perto toda hora, né, cara. Então, vamos nessa. 1x0 aí pro Zeus. O filhotinho da cena. O monstro. Enfrentando aí. A mamacita do mato do Gui. Que é o jogadorzaço do top 1 do Rank Astro. E agora vai tentando abrir ali o Zeus. Fala o pé de ferro. Fala o Jump 3. O Gui vem com uma postura um pouco diferente. Tentando fazer mais pressão. Mas é complicado, né. Porque o spawn, quando se aproxima, o dano é muito alto, né. Então, você se esforça muito pra tirar um pouco de energia dele. Quando ele vem, ele te arrependa. E lá vem o Gui, ó. Vem agora com a vantagem de vida. Vai deixar agora o Zeus chegar. Mas o Zeus chegou. E o Gui não tem barro. O Zeus agora vai gastando. Faz um re-estand. Deixa a partida agora emocionante. Que isso! Tá a canelinha doce. Ele é uma docinha, papai. Essa parece que tem mel. Que jogador esse Zeus, meu amigo. Ele tá com essa reação muito em dia. Não tem partida perdida pra ele, não. É, papai. A canelinha doce. A gente já falava. É o shime, né. Ele foi shimado realmente e jogou demais. Jogando muito. O Zeus parece que tá muito treinado contra o jogo do Gui, né. Porque ele tá tendo resposta pra tudo, cara. Começa. O Zeus agora vai jogando demais. Lembrando, pessoal, que isso aí é semifinal, hein. É match point então aí pro Zeus. Ele vai aí pra enfrentar o Moonlight. E a gente vê o Gui tentando fazer um jogo um pouquinho diferente. Mas quando chega perto o Zeus... Agora sim. Agora vem a punição muito forte do Gui. Tá jogando demais agora. Vai fazendo seu chip damage. Ih, meu amigo. Não teve a punição. O Gui fica vivo. O Gui é um jogador muito experiente. Tá jogando ali bem calmo, hein, Daniel? Tá jogando bem calmo. Mas ele tava fazendo uns baits ali, que foi o que me chamou a atenção, que eu tava comentando antes. Ele tava fazendo uns baits, só apertando dois ali da Cetron pra Fidica mandar o Tornado. E o Zeus tava caindo nisso. Nossa, caiu nessa, velho. Vamos ver agora. O spawn aquele boneco maravilhoso, com dano maravilhoso. Vamos ver agora. É match point ainda pro Zeus. Mas o Gui é polivalente. O Gui é guerreiro. O Gui não desiste. Mas tem uma coisa no jogo do Gui que ele vai se afastando pra trás. E o Zeus chega perto muito fácil com a capa do spawn, né? Então ele tá sendo dificuldade do Gui. Ele não consegue manter a distância. E olha só, cara. O Gui não tem barra. Não tem barra pra quebrar. Sim, travar. Vai de base, ó. O Gui sabe. Faz o gameplay mais ofensivo. Tem fatal blow agora o Gui. O 3-4 confirmado. Foi esperto. Agora o Zeus não deixou o combo rolar. E é isso. A corrente do povo pra finalizar, pra fazer 2x0 em cima do líder do ranking astro. Tá aí, ó. O Zeus clicando na setra do Gui, hein? Jogou muito. Ah, isso daí só comprova aquilo que você falou. Vem falando desde o começo da transmissão de hoje. Do quanto o cenário brasileiro de Mortal Kombat 11, ele é rotativo, né? Tem jogadores bons demais que vão surgindo e vão tomando espaço dos jogadores mais conhecidos. E o Gui acabou tomando um pouco disso, né? Com o Zeus, que é um jogador novo. E colocou o jogo dele em todos os momentos. Não deixou o Gui exceptional jogar. Quando a gente vê o Gui selecionando um personagem, a gente espera que ele vá fazer a pressão. E ele tomou todas as pressões, cara. E é isso. Enquanto essa galera, ele vai mostrando toda a sua idade, né? A quinta série atacando a Twitch. Vai fazendo aquele copy pasta. Parabéns a todo mundo aí fazendo flashmob doente. E vamos nessa, ó. 2x0 então para o Zeus. Agradecer também um salve para todo mundo que está chegando do Combo Infinita aqui no YouTube da Warner Play. Quem está pedindo salve? Galera, salve para todo mundo. Eu vi a galera pedindo aqui, ó. Eu vou fazer igual no pegador, Ariel. 1, 2, 3, salve todos. Pode começar a contar, Ariel. É isso. Boa. Todo mundo que está chegando do Combo Infinita, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Vocês sabem que a gente já transmitiu lá no Face do Combo também. Mas eu tive um probleminha técnico aqui, não foi possível. Mas estamos juntos aqui no YouTube da Warner Play. Inclusive, um abraço para o Arturzão e para a galera da Warner. E para a galera da Twitch do Combate Club também. É, lembra que a gente vai fazer também aí, ó. A gente vai ter outras oportunidades. Certamente é uma parceria incrível do Combo Infinita. Vamos trazer mais competitivo aí para o canal do Combo, que tem sempre um público maravilhoso aí no Facebook. É o Ariel jogando. A gente almoça vendo o Ariel perdendo ou ganhando, né, Ariel? É isso? Exatamente, cara. Eu estou usando essa nova Combate League agora para tentar chegar no Deus ancestral, né? Peguei esse objetivo. Tomei gosto de novo pela Combate League. Está gostoso demais de jogar. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho